Nada mais me importa Se eu não tenho você Nada mais me completa Se eu não posso te ter Cada dia que se passa Vou te perdendo um pouco mais A solidão me maltrata Vou vendo a vida passar sem graça No meu carro ainda está o seu cheiro Só pra me fazer lembrar A saudade bate forte em meu peito Lembro como era bom te amar Vou falar em saudade Por onde anda você? Não queria te perder Mas respeito a sua decisão Não vou pedir para você voltar Só me dá uma explicação Me diz se dentro de você Ainda existe amor por mim ou não No meu carro ainda está o seu cheiro Só pra me fazer lembrar A saudade bate forte em meu peito Lembro como era bom te amar Vou falar em saudade Por onde anda você? Por onde anda você? Não queria te perder Por onde anda você? Não queria te perder Mas respeito a sua decisão Não vou pedir para você Não vou pedir para você voltar Não vou pedir para você 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 A CIDADE NO BRASIL